A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você sabe qual a piscina que vão levar eles? Vai lá pro... Júnior Rocha Parque Madibura Que é lá da Provec Foi só a lateral dele É, a lateral e atrás Vai lá 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 Não vai abrir na tampa? Tá não, tá não, eu tentei abrir não Não abre Tá não, tá não, eu tentei abrir não 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 Ah, esqueci Ah, um documento mesmo, né? Acho que eu tô aqui Ali em cima tá outra Eu tava aí É, esse daqui mesmo Vai tirar, né? Sim, sim, porque a empresa tá pedindo Esquerda aqui Esquerda aqui, esqueci E aí, eu tentei abrir não Tchau. Tchau. Tchau.